Aquele outro também é... Moebius. Moebius não, o Manara. Manara. O Manara é essa a especialidade dele. É uma ficção científica, não é? É igual o Cinechel. Por isso que era fanservice. Mas sempre as obras japonesas, eles têm esse... Nem sempre. Nem sempre, mas vários que eu vejo... Nossa, estou no ouvido aqui. É. Vamos embora. Ah, porque agora corrigiu, eu acho, o teu áudio. É, um pouco. Mas eu sempre vejo que tem... Tufo, eu falei... Vini Mesh tem essa sexualidade meio regional deles, assim. Faz parte. É meio estranho, às vezes, para a gente, que é do Ocidente, né? Porque é tão diferente. É outra cultura, né? E é feito para o público japonês. É, mas eu achei que sempre, como tem em alguns mangás aqueles bichinhos, eu achei que isso também era uma marca registrada, às vezes, do mangá. Também tem. É uma outra marca, né? Tem isso também. E hoje eles estão muito preocupados com o Ocidente, né? Então, por exemplo, a gente não considera esse Ghost of the Shell 2 como uma censura, porque é uma versão ocidental. Eles já tinham uma versão para o Ocidente. Então, não é uma... Você quer ver a versão japonesa? Pode importar e ver a versão japonesa. Não, mas eu acho que ele tirou no mundo inteiro. Em todas as versões atualizadas, ele tirou. Ele deu uma Jorge bloqueada. Ele deu uma Jorge bloqueada na parada. Os Ewoks piscam agora. A Akira tem a versão oriental e ocidental. Porque a ocidental, se vocês lembram, a ocidental foi... A Marvel chegou a lançar a colorida. A antiga, da Globo. E eles invertiam o fotolito, né? A crítigão, né? Eles tinham que meter aquela transparência. E os personagens que eram destros viravam canhotos e por aí vai. E aí, o Katsirotomi foi um dos primeiros a falar, meu, para tudo, eu vou redesenhar tudo no lado certo de vocês para lançar. E ele fez isso, né? Ele redesenhou tudo. Ele redesenhou tudo. Cara, a gente levou 20 anos negociando o Akira para vir, porque ele não estava satisfeito com o próprio material e estava remasterizando tudo. Mas remasterizando ou redesenhando? No caso desse doce e tal, ele redesenhou, né? Tanto que depois a gente teve o final colorido pela Marvel e tal. Eu acho que a colorida é legal também, não é? É uma heresia a colorir aquilo? Não, o Akira tem páginas coloridas originais. Lembro que tinha algumas, a maioria era tudo preto e branco, né? É que ficou uma cor chapada que não é... Não dialoga com o traço de mangá. E assim, foi um processo... Eu vi um documentário, né? Tem até no YouTube esse documentário falando desse processo. O Katsirotomi foi na casa do americano que coloriu as páginas do... Tanto que foi até leiloado algumas páginas e tal. E o cara foi na casa dele e falou... Mano, você já imaginou? Você está fazendo trabalho e chega o Katsirotomi... Oi, eu vim te conhecer para ver o seu trabalho. Trava na hora. Você trava, cara, né? Eu ia perguntar uma coisa. Vocês trabalham com isso há 200 anos já? Qual que é a diferença de mangá para quadrinhos para vocês? Então, eu queria entrar nesse papo aí. Porque você falou da polêmica de lá. As pessoas veem muito preconceito. Quadrinhos ainda para crianças e coisas do gênero. Mas existe um... Ainda o mangá dentro do mercado de quadrinhos é visto com maus olhos. E principalmente para os fãs de comics e quadrinhos europeus no geral. Muitas vezes você acha que o quadrinho japonês é simplesmente... Se reserva em Cavaleiros do Dia, Dragon Ball e tal. Aquela diferença que o Bento estava falando. E aí não é só isso, entendeu? Porque a gente, por exemplo, tem um autor do nosso catálogo, que é o Inu Asano. Do Boa Noite Pum Pum. Que é um autor que vem ganhando prêmios em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil ele passa despercebido. Sim. Sabe? Vocês lançaram uns muito bons dele, cara. Pum Pum teve sete volumes. Pum Pum era Wonderful World. Agora a gente está um que é... Esse eu estava olhando. De explodir cabeças, que é o Dead Dead Demons D-D-D-D-D-D-D-Struction. Ah, esse aí eu tenho também. E assim, vendemos... E vende horrores. Vende horrores, por exemplo. E aí eu digo isso porque, assim... Tá rempendo os outros de Dead também. Um título como esse passa batido por um prêmio como HQ Mix. O cara, o Dead Dead é assustador como parece... Cara, é esse que se passa no Brasil o bagulho, cara. É assustador. O traço desse maluco, pelo amor de Deus. Cara, você acredita que ele não gostava do traço? Ele fala no What a Wonderful World, que é outro que a gente lançou. Ele comenta que ele quase desencana de ser mangaka porque ele achava o traço feio. Ele não gostava do traço. Ele teve que passar por um processo de aceitar o próprio traço. Todos eles passam, né? O Katsuhiro Otomo também. Mas, assim, a minha pergunta é no sentido, assim, porque é óbvio que tem diferença cultural, diferença de traço, de lugar pra lugar. Mas você não chega e fala assim, ah, o quadrinho francês a gente não chama pelo nome que eles dão. Entendeu? Como que é quadrinho francês? Eu não sei. Quadrinho só, eu acho. Não, não. Comique. Não, mas como que eles chamam lá? Entendeu? Quadrinho? Não. Em francês, porra. Quadrinho? É, então, a gente não fala, ah, pô, eu tava lendo um quadrinho, mas a gente fala, eu tava lendo um mangá. E é um quadrinho. É, sim, é. Entendi. Então, isso veio meio que lá do Japão mesmo, né, que aí depois os coreanos viraram manhua, então começaram a dar nomes. O chinês aí é parecido, né, também. A gente não fala aqui, ah, tô lendo um quadrinho do Maurício de Souza e tô lendo um comics da Marvel, sabe, a gente fala tudo quadrinho. É, porque é diferente, porque o quadrinho aqui, primeiro que a gente falava gibi por causa da revista gibi, né, tinha virado sinônimo, né, igual sucrilhos, não é cereal, é sucrilhos. Então, como tinha revista gibi, todo mundo falava, não, eu vou ler um gibi, eu vou ler um gibi. E aí ficou essa coisa do gibi. Essa galera avusava, às vezes fica, vou ler uma Mônica. É, não. E, cara, durante muito tempo, o quadrinho nacional se limitou à Turma da Mônica. Hoje que a gente tá vivendo um momento, que a gente tava até conversando aqui antes, tá vivendo um momento muito diferente. Eu tô perguntando justamente nesse momento, não tem diferença de mangá pra quadrinho, é tudo quadrinho, não é? Não, a base é quadrinho. É tudo quadrinho, mas assim... E assim, é tão vasto, tem tanto tipo de mangá. Então, mas aí é que tem os direcionamentos, tem as demografias, os gêneros, e todos os mangás, tem começo, meio e fim, todos, tem um propósito, tem um objetivo. Menos aquele que o nome One Piece. Não, ele tem, ele é encontrar o One Piece, né? A ideia é ele encontrar o One Piece, desvendar lá qual foi... Será que isso vai acontecer? O Oda falou que sim. É? O Oda falou que sim. Mas esses mangás mais famosos, que nem o One Piece, Cavalos do Zodíaco, eles seguem a fórmula da Jump. Então, às vezes, pra quem curte quadrinho, comics, isso incomoda. Porque tem uma certa... Existe uma fórmula. Tem uma forma, tem uma repetição. Mas nem todos os mangás são assim, né? E aí que gera essa reforma. Ah, pô, por que preconceito em cima do mangá, né? Você pega Full Metal Alchemist, entendeu? Ele foge dessa fórmula que o Ed falou. Qual que é a fórmula da Jump? É aquele grupo 5. Agora aumentou por causa de Naruto, One Piece. Agora é uma cacetada de Jango. Uns 15, 20 principais. Mas em algum momento, você vai entrar em algum torneio ou um torneio disfarçado e vai enfrentar os inimigos, tipo, Batalha das Doze Casas e Cavaleiros do Zodíaco. Isso tem Samurai X, isso tem Dragon Ball, isso tem próprio One Piece. Pokémon, Pokémon é assim, não é? Então, esse é o básico dos mangás infantos e juvenis para masculinos. Mas todos têm o começo, meio e fim. Essa é a pegada. Então, você vai pegar o Goku, criança, até ele fechar a saga dele. Você vai pegar o Seiya ali se tornando um cavaleiro até ele vencer Hades. Melhor assim, né? Não é igual o Batman, quantas vezes ele venceu o Coringa? Quantas vezes o Superman venceu o Lex Luthor? É uma repetição. E se você fizer um paralelo com games, lembra os Final Fight da vida? É a mesma coisa. Você pega, sai, a mocinha é raptada e você vai buscar ela, né? Então, você vai à primeira fase, enfrenta um monte de inimigo, primeiro chefe. Aí vai, enfrenta um monte de inimigo, segundo chefe. E vai indo, é a forma. Mas não tem nenhum mangá que tenha um remake, assim? Remake em que sentido? Tipo, igual o Batman. Batman tem uma... 200? Releituras? Ele começa tudo de novo. Astro Boy teve, mas ficou uma releitura com três volumes. O original é melhor. Mas, assim... Tem alguns, mas não são todos. Não, porque lá, como é tudo autoral... O nome é Dororo, né? Do Tezuka? É. O do Samurai? O anime, eles fizeram uma... Meio de tudo diferente, né? Anime, sim, acontece. O mangá é mais raro. Porque o anime e a negociação é diferente. Tirando os do Tezuka, antigos, que era o próprio Tezuka que fazia pelo Mushi Productions, que era a produtora dele, ou do Estúdio Ghibli, que era do Miyazaki, ou do Otomo... Esses não se mexem. É, vieram os produtores pra cá, que a gente conheceu, junto com o Nihei, que é do Knights of Sidonia. E eles estavam produzindo o Blam, né? O Blame, que a gente chama. O Blame, que foi pra Netflix e tal. E a gente perguntou, mas como é que funciona a negociação? O autor fica fora? Como que é? Cara, vender os direitos pra uma produtora, o autor não muito vai acompanhar, vai ver... Já não é mais obra dele. Os caras podem ou não seguir o roteiro, a história que o cara fez em mangá. Agora, o mangá continua sendo dele, ele faz o que quiser. Mas esse preciosismo com a obra não torna mais difícil a publicação nos países? É tudo muito amarrado lá, cara. Sim. É pra difundir mais? Tem mangá. Até pras pessoas tirarem o estigma, talvez, do mangá que vocês estavam falando, né? Aí é como funciona a indústria do Japão. Vou pegar um exemplo, Shurato, que passou aqui na época no auge lá da Manchete, né? E o pessoal pede um mangá que existe, curtinho, três volumes. Eles não podem licenciar porque o título tá atrelado à editora, ao autor, a Tatsunoko, que é a produtora do anime, e eu não sei se a Bandai... E quem fez, quem bancou tudo pra fazer os bonequinhos lá nos anos 90. Entendi. Então você... Se todos não concordarem em licenciar, ou não concordarem em fazer um reboot e tal, uma releitura, não sai nada. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Tchau.